Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que uma raça de cães muito conhecida tem origem nesta área protegida? O Cão da Serra da Estrela é uma raça de cães natural da Serra da Estrela. É um animal inteligente, leal e valente e é uma das raças de cães mais antigas da Península Ibérica. A função do Cão da Serra da Estrela era a de acompanhar os rebanhos e protegê-los contra o ataque das alqueteias dos lobos. Há duas variedades nestes cães, a estepelagem curta e a estepelagem comprida. E tu já viste algum cão desta raça? O Cão da Serra da Estrela é uma raça de cães natural da Serra da Estrela é uma raça de cães natural da Serra da Estrela. O Cão da Serra da Estrela é uma raça de cães natural da Serra da Estrela é uma raça de cães natural da Serra da Estrela.